Deuses e enigmas, vidas acumuladas Definições em cor, mas toda pele é vacinada Sabe nada quem só acha, limitar o pensamento Eu só vou respeitar a ciência quando fizer sentimento Expansão do pensamento, tudo se torna pequeno Cês temem tanta morte, é da vida que eu tenho medo Eu tive um sonho tão real, acordei na fantasia O mundo que já foi tão verde, cada vez torna mais cinza Humanidade racional, mas o saber é um castigo Que nos faz vender embalagem de elemento abortivo É o pecado no iPhone, essa mordida quem sabia Toda tecnologia são planos alienígenas Jesus volta na terra, vou ter que pedir benção Porque não me batizei como pediu tais religião Juntamos alguns irmãos, senzala tornou minha fé Sarcástica minha visão, mas é o que me mantém de pé Com os pés firme no chão, já que eu não tenho mais asas Sentado no meu sofá, recebo ligação da NASA Achamos um planeta, convidados alienígenas Fizemos um acordo e demos de bandeja as vidas Vacinas estão incluídas, só que não existia doença Nicotina não vicia, vai da sua consciência Remédios estão no mercado, farmacias é só fachada Pra poder vender bem mais, com doenças injetadas Com o olho cês vê tudo, eu tenho dois, enxergo mais Eles vão tentar me achar, mas aí vai ser tarde demais Com o quão vocês 챙 O que é isso?